Era uma vez, em uma época muito distante, em que uma hora dessas do dia, as vovós estavam na cozinha e as netinhas esperando sair aquele bolo gostoso. Hoje em dia, as vovós têm outras finalidades, têm outros interesses, outras atividades para poder praticar. Uma delas é a hidroginástica. Bobeia quem pensa que eles estão sofrendo aí com depressão, artrite, artrose. Não, aqui a doença não tem vez. Aqui os problemas emocionais não entram. Aqui eles querem mesmo equilíbrio, força, músculos e, claro, muita alegria e amizade. Vem cá que eu quero conhecer essa mulherada bonita. Tem homem bonita aqui também que eu já vi. Tá com quantos anos? Eu? 74. 74? Meu Deus, mas nesse pique todo? Vai, tem cheio, né? Que delícia. Gente, a água aqui tá tão quentinha. Vem cá, você pratica mais o que além de hidroginástica? Exercício. Exercício? Fisioterapia. Faz? Aqui também. E vem cá, o que mudou na sua vida depois? Ah, bom, foi demais. Eu tava precisando. Tava precisando? Tava precisando. Muito bom. Mas mudou muito? Mudou. Tá mudando. Tá mudando. Oi, mas tem um bendito aqui. Oi, Guilherme. Como é que o senhor chama? Valdivindo. Valdivindo. Seu Valdivindo? Como é que era a sua vida antes de eu chegar aqui na hidroginástica? Era mais ruim, agora ficou bom. Mas a senhora tá muito linda com essa roupa vermelha, esse gorrinho vermelho. É que eu sou Vila Nova. É Vila! Como é que é? Dá que acredita assim. Vila! 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 Rapaz, você vai chegar na lua e vai escutar o povo. Vila! 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 E também é Vila? Vila! Vila Nova. Isso porque eu não torço por Vila, já imaginou? Enquanto nós estamos aqui, vou falar pra vocês uma coisa. Tem uma outra turma lá atrás esperando pra acabar essa aula, pra eles poderem começar. Porque aqui é o dia inteiro de festa. Sim, o dia todinho nós estamos festando aqui. Todo dia. Acho que eu vou fazer uma aulinha. Não tô precisando. Tô muito preguiçosa, dormindo demais. Então faz, então. Então vamos lá. Vamos fazer a aula. Como é que é o nome da tia? Mayara. Tia Mayara, vamos lá. Cadê? Isso aqui é meu? Que que é isso? Isso é um macarrão e eu quero ver você fazer no mesmo pique delas. Então vamos lá. Toma aqui, produção. Rapaz, eu tô com as pernas bamba. Eu tô suando dentro d'água. Mas eu vou falar a coisa aqui. Eu vou contar a verdade pra vocês. Marido, vou sair da piscina já com um monte de esquema. Você quer me levar pra onde? Pra forró. É forró. Você gosta de forró? Adoro. Rapaz, rapaz, rapaz do céu. Agora eu vou falar a coisa. Você tá achando que o povo aqui tem 60, tá? Não, rapaz. A idade. Fala devagar pra não tirar aquela mulher de 40 anos da cadeira lá. Vai. 88 anos e 8 meses. Sou no dia 13 de janeiro de 1930. Sou mais velho que eu venho há só 3 anos. É, você foi na inauguração de Goiânia? Foi. Foi no Brado Pai. Ótimo. A gente percebe muita saúde, alegria nesse pessoal, muita força de viver. Agora, se você aí de casa acha que não tem condições de fazer uma aula dessa, que é cara, porque tem acompanhamento profissional, tem a piscina aquecida, tudo muito limpo, eu te garanto que você tá enganado. Aqui, esse pessoal não paga nada. A hidroginástica é gratuita, hoje nós temos 100 vagas aqui no Cândido de Moraes e em outras unidades também da OVG, as pessoas podem se dirigir que também temos vagas pra hidroginástica e as demais atividades. E aqui a gente viu vários casos de pessoas que tiveram a vida totalmente transformadas, ganharam vida, se sentem bem, curadas, gente de quase 90 anos, ou seja, ninguém aí em casa, passando 60, tem desculpa. Não, não tem desculpa. E assim, isso promove um envelhecimento saudável pra essas pessoas, qualidade de vida, socializa, né, uma convivência social. Isso tudo traz pra esse idoso um sentimento de empoderamento, de vida e de felicidade. E quem for interessado aí em participar, pode procurar onde? Pode se dirigir aqui ao Cândido de Moraes, a unidade Norte Ferroviário e as outras duas unidades que nós temos, que é o Vila Vida no Coimbra e o Saga da Família, que é no Parque das Laranjeiras. Ah, mas aí eu não gosto de natação, eu não gosto de hidroginástica. Tem outra atividade aqui? Tem. A OVG oferece, através das unidades, treinamento funcional, dança, coral, truco. Nós temos também truqueiros, cozinha terapêutica e diversas atividades pra promover essa qualidade de vida pra eles. Eita, nóis! E eu gostei demais. Eu acho que eu vou pular de novo aí, pode? Eu não vou trabalhar hoje mais não. Tchau, gente! Tchau! Tchau! Tchau!